Que Dia Move feliz! Parabéns! Uhul! Uhul! A gente pede vis! Parabéns! Uhul! Parabéns! É robaulці! É robaulання! É rola, é rola! É pinta, é pinta, é pinta, é pinta, é rola, 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 é rola Parabéns pra vocês Nessa data querida, muitas felicidades Muitos anos é vida Parabéns pra vocês Nessa data querida, muita felicidade Muitos anos é vida Muita felicidade É pinta, é pinta, é pinta, é pinta, é pinta, é rola, é rola, é rola, é rola, é rola, é rola Discurso! 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 Eu acho que todo mundo...